Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar aqui de mais uma figura do Predador Wolf da NECA. Essa figura aqui foi lançada na série 4 em 2008. Essa versão é o Wolf com biomáscara, mas danificado pela batalha. E para fazer o review, eu trouxe aqui também uma outra versão do Wolf com biomáscara normal. Vamos ver aqui quais são as diferenças aqui entre essas duas figuras. Então, se você ainda não é inscrito no canal, mas curte reviews de figuras de ação, principalmente o universo Predador, Aliens, Aliens vs Predador, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E bora para o vídeo, seja muito bem-vindo a mais um Sci-Figures Review. Predador Isso aí pessoal, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Figura Predador Wolf na combiomáscara, mas a versão aqui danificada pela batalha, que é caracterizada principalmente por esse sangue, né? Sangue do Predador aqui pelo corpo dele, aquele verde fosforescente aí, característico do sangue dos Predadores, né? Vamos começar aqui comparando as duas versões, né? Aqui pessoal, mais um caso, né? Mesma figura, Predador Wolf mascarado, né? Normal, Predador Wolf mascarado danificado. É a mesma figura. A diferença é que essa daqui tem uma pintura aqui um pouco diferente, porque ela traz o sangue aqui do Predador pelo corpo, né? Mesmo caso aí da versão do Predador Wolf, boca aberta, né? Que você viu recente aí o review. Aqui no canal comparei também as duas versões aí do Wolf, boca aberta. Aqui de novo, né? Aquela estratégia comercial da NECA, né? De usar a mesma figura, fazer, colocar aqui alguma coisa diferente e vender aí a mesma figura para os colecionadores. Então, ok, tá aí, mesmos acessórios, tá? Mesmos acessórios, mesmo build, mesma figura, só com a diferença da repintura. Então, vamos deixar o Wolf normal aqui para trás e vamos lá. Então, pessoal, mesma figura, né? Como eu disse, e mesmos acessórios também, né? Vamos dar uma olhada aqui para ver o que acompanha essa versão aqui do Wolf, né? Assim como a outra versão acompanha também um Facehugger. Bem bacana aqui esse Facehugger. A escultura dele é muito legal. Já mostramos ele aqui, né? Já mostramos ele aqui no review aqui da outra versão do Wolf. E também no pack de ovos aqui dos aliens, né? Que você já deve ter visto aí o review no canal também. Tem um nível de detalhes muito bacana aqui. O Facehugger tem aquele arame aqui também, né? Aquela parte flexível aqui que dá para você colocar, deixar em algumas posições aqui. É uma peça realmente bem legal, bem fiel ao Facehugger do filme. Se dando sequência aqui, traz também o embrião, né? O embrião do Ali, né? Aquela criatura que se desenvolve ali no organismo e depois sai ali, né? Sai pelo peito ali. Bem legal também a parte de escultura. É o chestbuster, né? É como se, traduzindo para o português, ele é estourador de peito, né? Ou alguma coisa como isso. Seguindo aqui, canhão, né? Canhão padrão característico aí do Wolf. Mesma peça, né? Das outras figuras. Essa versão aqui, diferente do Wolf boca aberta, que traz dois canhões, né? Ele traz um canhão só. Ele traz uma lança, né? Uma lança aqui. Essa lança aqui, ela difere um pouco da lança dos predadores da linha AVP, do filme AVP 1, né? Aliverso Predador de 2004. E ela vem numa cor única aqui também, é toda prateada. Acompanha também aquela mochila, né? Aquela mochila maior. Mochila de suprimentos, né? E medicamentos aí do Wolf. Já mostro para vocês como é que ela encaixa ali na figura. E vem aquela outra parte menor, né? Das costas ali. Outra mochila menor aqui. E também acompanha nas demais versões aí do Wolf. Então vamos dar uma olhada, né? Como é que essas peças se encaixam na figura. Vamos lá. Primeiro essa parte menor aqui, né? Que encaixa justamente nesse ponto aqui, né? Nesse ponto de encaixe aqui da figura. Bem fácil de encaixar. Encaixa com bastante facilidade. E a outra parte encaixa justamente nessa parte aqui, ó. Nesse orifício aqui, ó. Que é justamente uma parte ali que encaixa certinho aqui com esse pino aqui, né? Então vamos lá. Aí está. E aí está, pessoal. As duas mochilas encaixadas aí no Wolf. O canhão, como você sabe, né? Ele encaixa aqui. Nesse buraco aqui. Nesse buraquinho aqui, ó. Nesse orifício aqui. Ele tem o pino, né? Tem o pino aqui. Vai encaixar certinho aqui, ó. Aí está. O Wolf. O Wolf equipado aí. Com a mochila, com as duas mochilas, né? E o canhão. É isso aí, pessoal. Agora, dando sequência aqui, vamos dar uma olhada como é que ficou a parte de escultura aqui da figura, né? E como eu já disse para vocês em outros vídeos aqui de outras figuras aqui do Wolf, outras versões do Wolf, a parte de escultura dessa figura é sensacional, né? O que peca mesmo são as articulações, né? Que daqui a pouco nós vamos dar uma olhada, né? Como é que são as articulações aqui, né? Dessa figura que basicamente são iguais à das demais versões aqui do Wolf, né? A biomáscara do Wolf, totalmente fiel à biomáscara do personagem no filme, né? É sensacional. É uma das melhores biomáscaras, né? Ela tem um semblante agressivo, né? É uma excelente biomáscara. Ficou com muitos detalhes. Aqui, aproximando um pouquinho melhor aqui, ó. Ela parece uma biomáscara mais simples, mas ela tem muitos detalhes aqui, ó. Essa pintura também dessa versão aqui do Wolf, na biomáscara, ficou bem legal. A biomáscara dele é um dos pontos principais da figura, né? E realmente ficou um trabalho de escultura excepcional, né? Dreads aqui também, bem soltos aqui os dreads dele, né? Ficou bacana aqui também. Ele tem aqui a sua armadura, que não é a mesma armadura dos seus colegas, né? Do Alien vs Predador 1, né? É diferente a armadura do Wolf, né? Em relação aos outros membros aí do seu clã, né? Alien vs Predador. Mas ficou bem legal. Ele tem o colarzinho aqui dele de crânios, né? Troféus aqui. E aquele cinturão, onde ele carrega aqui aqueles explosivos. São aqueles explosivos. Em algum momento do filme ele usa esses explosivos aqui, né? Pra combater os xenomorfos, né? Dando um foco aqui no... No bracelete dele aqui, né? Dispositivo de pulso aqui. Realmente, a parte de escultura dessa figura, eu não tenho que reclamar, não, né? Aqui é aquela alame, né? De pulso, né? Retrátil. Saiote dele aqui. Característico aí, né? Uma shurikim fechada. Outra shurikim fechada aqui atrás, né? Um pouco escondida aqui por causa da mochila aqui. A parte de perna dele aqui, também com mais uma parte de armadura aqui. E uma característica aqui que ele traz que aí é bem parecida com os demais membros aí do clã, né? Ele traz aqui nessa parte da armadura do pé, ele traz esse dispositivo aqui que é algumas lâminas, né? É uma parte do pé dele aqui que tem umas lâminas aqui. Os predadores da linha AVP do primeiro filme também tem essa mesma característica aqui na armadura. E agora vamos falar do ponto mais frágil aqui dessa figura, né? Que são as articulações, que deixou muito a desejar, né? Já falando disso aí em outros vídeos, né? Ele tem aqui a sua articulação de pescoço, né? De cabeça. Limita bem, bem limitado aqui, né? Principalmente pra cima e pra baixo aqui. Ombro também limita muito aqui, né? Principalmente o braço esquerdo aqui do predador. Por conta desse cabinho que liga aqui, que é bem fino, inclusive bem fácil de quebrar, né? Liga o peitoral, a ombreira aqui. Aquela articulação de meio de braço ali, né? Quando você usa essa articulação, ela fica até meio esquisito, né? E aqui, pino aqui na mão. O outro braço articula mais, né? Mais livre aqui. Assim aí pra baixo. Não tem articulações de cotovelo, né? Eu já comentei isso em outros vídeos também. Essa figura tá mais num build de figura semi-articulada, né? Porque essa articulação do cotovelo pra uma figura de ação é bem importante, né? Mas como essa figura tá mais num conceito de figura semi-articulada, ele não tem articulação do cotovelo, não. E aí, pino aqui na outra mão também. Já falei pra vocês aqui. Isso aqui também é uma articulação, né? A lâmina sai aqui. Retrate aqui. Não tem articulação de cintura, mas uma evidência, né? De que é uma figura semi-articulada. E as articulações de perna são aquelas, né? Corte diagonal na virilha. Corte transversal aqui no meio da coxa, né? Articulação de joelho aqui, beleza, né? Um pino só. Pino único, né? No joelho limita também. Mais uma coisa que limita. E o pé do Wolf também limita, né? Aqui no pé do Wolf, Eu acho que ele poderia ser um pouco mais solto pra cima e pra baixo aqui. O pé do Wolf, ele tem o pino, né? Claramente isso aqui é só um pino, né? Não tem a esfera, porque ele não articula pra cima e pra baixo, né? E isso também é uma das coisas que dificulta um pouco a estabilidade da figura. Porque pra você colocar o pé dele estável, né? Na superfície que você quer colocar o Wolf em pé, você precisa deixar ele paralelo com a superfície. E pra isso, você precisa movimentar joelho e perna. Pra você deixar o pé dele realmente paralelo com a superfície onde você quer colocar a figura. Então é isso, mais uma das coisas aí, né? Que limita muito a parte de articulações dessa figura aqui. E aí está, pessoal. Predador Wolf. Mais uma versão aí do Predador Wolf na coleção, né? Como eu estou agora com seis versões do Wolf aqui na coleção. O set completo das figuras do Wolf são sete figuras, né? Falta uma figura aqui semi-camuflada. Uma versão dele semi-camuflada que estou tentando aí trazer pra coleção. Mas é uma figura mais difícil de encontrar, né? Pode demorar um pouco. E aí está, pessoal. Numa sequência aqui, eu vou deixar alguns vídeos curtos aqui pra você olhar o Wolf aqui. Com um pouco mais de detalhes, né? Como de costume. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe um like aí pra ajudar esse conteúdo aqui a alcançar outras pessoas assim como chegou até você. E quero lembrar que nós estamos com um grupo lá no Facebook. Universo Yacht BR. Então, junte-se ao clã. Está feito o convite. Uma galera bacana lá compartilhando fotos da coleção. Informações bacanas aí sobre filmes, jogos, quadrinhos. Então está feito o convite. Muito obrigado por assistir. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?